Wolf, quando vai mostrar o rosto? Mã, o filho da mãe não mostra o rosto. Ah, mostra o rosto. O rosto é meu sonho menor. Beleza então, eu acho que já tava na hora. Vocês estão felizes agora? Então, basicamente aqui, mostrando meu rosto pela primeira vez. Eu na verdade nem queria fazer isso, mas eu gastei uma grana nessa câmera e... Eu não queria deixá-la sem uso. Então, eu sei que muitos de vocês devem estar bem decepcionados agora com o que vocês estão vendo, porque vocês estavam esperando um cara bonito igual o Golarte, mas tudo que vocês têm aqui é um cara que mais parece o Gollum do Senhor dos Anéis do que um ser humano propriamente dito. Eu sei, é bem decepcionante. Eu acho que algumas pessoas até pensaram que eu era emo e... Eu não sou emo, meu cabelo parece um ninho de rato. Acho que agora deu pra perceber porque eu nunca tive namorada na vida real, né? Mas, eu não tenho muito mais o que dizer depois desse vídeo. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa engraçada disso, vocês podem zoar com a minha cara nos comentários o tanto que vocês quiserem. Então, divirtam-se. Eu acho que era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e... Até o próximo vídeo. Tchau.